Olá! A Retrospectiva 2012 do Malabarize-se acaba de começar! Seja muito bem-vindo à Retrospectiva 2012 no Malabarize-se! Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que normal, porque eu vou passar por quase todos, pelos vídeos mais importantes que a gente fez esse ano, e são muitos, foram mais de 100 vídeos desde maio no Malabarize-se, então eu espero que você fique por aí, será muito interessante! Tudo começou em maio desse ano, quando eu fui um dos ganhadores do YouTube Next Up Brasil, foram 15 ganhadores, e a gente ganhou uma grana e 4 dias no Google em São Paulo. Com a grana eu comprei tudo o que eu precisava para começar a fazer vídeos efetivamente, comprei uma câmera, gravador, luzes e coisas todas, fiz várias viagens pelo Brasil, a gente ainda vai falar sobre isso. Comecei a fazer o canal acontecer como eu queria que ele estivesse acontecendo já, antes de maio eu nem tinha uma câmera. Em maio rolou o YouTube Next Up, e foi fantástico, além da grana teve esses 4 dias no Google em São Paulo, a gente conheceu, a gente pôde se conectar com a comunidade de YouTubers do Brasil, e foi genial, foi uma experiência assim, muito da hora, tem alguns vlogs aqui no canal, mas nada substitui estar lá no Next Up. Assim que eu saí do Next Up, lá no Google em São Paulo, eu vim para casa, arrumei minhas malas, desfiz uma mala, arrumei a outra, e dirigi 350km até Ribeirão Preto, para a Convenção Paulista de Malabares e Circo, que foi genial, mas lá eu estava bem transtornado assim, super animado, e há várias noites sem dormir, de tão animado com Malabarizes, com as coisas que eu queria que acontecessem aqui no canal, que estão acontecendo esse ano, eu não conseguia dormir, então fiquei bem, sei lá, transtornado. Mas foi demais, voltei para cá e comecei postando os freestyles da Convenção Paulista, que foram gravados pelo Guilherme Borang e pelo Leonardo Algodão, valeu galera! O canal começou com isso, aí nessas primeiras semanas eu estava comprando equipamento, comprei câmera, comprei as coisas, e nem sabia mexer numa DSLR, nem sabia o que era velocidade de exposição, ISO, eu aprendi tudo isso em basicamente umas duas semanas, já tinha umas noções de edição, eu editava no Vegas na época, aí comecei a editar os vídeos, fazer as coisas, comecei com os tutoriais de bolas, um pouco depois, assim, que eu aprendi a mexer um pouco de câmera, e na época já comecei a estudar After Effects pelo videocopilot.net, .net? Neto? O Dicas de Fotografia também ajudou bastante, os links estão aí na descrição, acho que vale a pena dar uma olhada para você que está começando em filmmaking e quer fazer vídeos e coisas, recomendo que você dê uma olhada, é bem legal! Aí eu comecei com os tutoriais de bolas, e agora a gente tem 21 tutoriais de bolas no canal, também rolou a série Um Truque, Uma Chance, um experimento que eu estava fazendo no começo, é interessante olhar aqueles vídeos antigos, porque eu falava com a câmera todo, e agora eu falo meio, mas já é menos do que no começo, sei lá, eu acho interessante ver isso. Foram 11 episódios de Um Truque, Uma Chance, eu não sei exatamente se essa série vai voltar um dia ou não, pode ser que volte, eu acho que é algo legal de colocar aí no canal, fala aí nos comentários o que você acha, fala aí nos comentários o que você acha sobre tudo, não vou ficar pedindo para você comentar a todo tempo. E rolou também o primeiro vídeo arte do canal, foi uma resposta para um desafio do Mr. Retard Man no Bemo, é um canal genial, você deveria conhecer, que o desafio era papel, o tema do desafio era papel, e aí eu fiz malabarismo com bola de papel no Paper Juggling, o primeiro vídeo arte, malabares com coisas do cotidiano do canal. Foi bem legal, foi interessante criar o Paper Juggling, foi também minha primeira experiência como a da CLR mesmo, de regular as coisas, fazer tudo sozinho, mas foi algo até simples de produzir, eu criei ele inteiro aí, editei, não editei em um dia, mas eu gravei ele todo em uma manhã, assim, acho que no começo da tarde eu já tinha acabado de gravar. Em junho eu já sabia um pouco mais, mexer nas coisas, mas estava aprendendo também, ainda estou aprendendo, a gente sempre vai estar aprendendo coisas, e foi um marco assim, porque a gente teve o primeiro vídeo com um malabarista, que não era eu no canal. Tudo bem que teve um truque e uma chance, mas um vídeo completo mesmo, o primeiro malabarista de fora foi o Percy Córdoba, do Peru, a gente gravou o Caminante, que é um vídeo de claves, que foi gravado em dois dias, se eu não me engano, e rolou o Urbano, que foi um vídeo de parada de mão, e até hoje é um dos meus preferidos, eu gosto muito do Urbano, a gente gravou em dois dias também, foram duas segundas-feiras, uma depois da outra, e nas duas segundas choveu, isso que foi o mais incrível. A gente estava indo para a segunda, segunda-feira já gravar, e pensando, ah, se não chover, cara, antes, né, se não chover, tudo bem, a gente mistura os dois vídeos, e faz um negócio do tipo, sol e chuva, faz, intercala as imagens, vai ficar uma coisa legal, vamos ver. E aí a gente chegou lá, estava chovendo, a gente falou, uou, era isso que a gente precisava, tal, legal, foi demais assim. Fora que foi animal gravar um vídeo de parada, eu quero fazer mais coisas de acrobacias, e mais coisas que não são malabarismo, trazer mais artes relacionadas também para o malabarismo, não ficar só no malabarismo, trazer parkour, dança, skate, bike, coisas assim. Em junho a gente começou também os tutoriais de contato, que por enquanto são oito no canal, mas é claro que vai ter mais, só que se você não conhece os tutoriais de contato, é uma ótima oportunidade para conhecê-los agora. Rolou também o 2, um truque, uma chance que vale a pena mencionar, vale a pena relembrar, foi o malabarismo com o GoPro, acho que um dos únicos takes que eu fiz com a GoPro mesmo até hoje, eu fiz malabares, fiz 5 bolas, 4, 3, com a GoPro, e é interessante, é uma vertigem, dá para você ver como uma bola se sente sendo malabarizado, e o desafio do multiplex, rolou escovação também em junho, e o tutorial de como rodar a escova no dedo, em julho a gente teve o efêmero, o único vídeo arte comigo, um vídeo de diaboloso, com alguns truquinhos meia boca aí, mas foi legal de produzir, foi numa construção abandonada, que hoje em dia metade dela foi demolida, não sei se foi demolida inteira já, e o Lucas me ajudou, um amigo meu, muito obrigado cara, valeu pela força nesse dia, ele também ajudou no malabarismo com o GoPro, o Naito com o Javier Pinto, em um viaduto perto do metrô Barra Funda, em São Paulo, aqueles flares, algumas pessoas perguntaram, aquilo foi por causa do filtro da lente, eu nem sabia na época que se você tira o filtro, os flares desaparecem, mas eu gostei do resultado deles, eu achei que ficou uma coisa interessante, meio luzes azuis, luzes roxas voando no céu, ficou bem interessante. E aí teve voltamos para o vento, que foi produzido antes, em junho, com Elias, e esse vídeo demorou um pouco mais, acho que uns 5 dias, porque, pô, a gente chegava lá, a gente chegou alguns dias lá, e não tinha vento. E aí em agosto rolou o colaborativo com o Iberê, do Manual do Mundo, a gente fez um tutorial de 3 bolas, foi fantástico produzir aquilo, e isso ajudou muito o canal a crescer, muito obrigado Iberê, por isso, e por todas as outras coisas, as conversas todas que a gente teve aí, valeu cara. Logo depois do colaborativo com o Iberê, eu fui para a Goiânia, para o 6º encontro, Goiano de Malabares e Circo. E documentei o encontro lá, foi o primeiro vídeo de eventos, aqui no canal. E lá em Goiânia, a gente gravou várias coisas, Projeto Faltam, o primeiro vídeo do Projeto Faltam, foram várias, foram as chamadas para a 14ª CBMC, o maior evento de malabarismo e circo, aqui no Brasil, a Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, que foi demais, também tem vídeo disso, mas foi só em novembro, calma. E aí, lá em Goiânia, a gente gravou o Faltam 2 meses, com uma galera lá no parque, ali perto. E também gravei 2 vídeos na Praça Universitária, em duas manhãs diferentes. Teve o Entre o Sol e o Monociclo, com o Jesus, o Tomás Simão. E você deve estar vendo aí na tela agora, a minha tentativa fantástica de segunda altura, que foi necessária para descer da parada ali, que a gente fez uns takes de cima, no Entre o Sol e o Monociclo. Então, rolou uma segunda altura ali, performance fantástica, circência parada. E rolou o Totem também com o Gabriel, que foi o vídeo mais fácil de dar nome até agora. A gente terminou o vídeo, a gente falou, qual vai ser o nome desse vídeo? Ah, Totem, já é. Por causa daquela estrutura estranha, que lembrava um Totem, obviamente. Ficou meio curto, hoje em dia eu acho ele meio curto. Gabriel, temos que fazer mais coisas juntos aí, mais vídeos. Em setembro rolou o Miracle, o único vídeo de acrílico aqui no canal até agora, com o Jorge Ribeiro do Uruguai. Não foi nada produzido com duas câmeras, inclusive alguns takes ali nem teria como fazer com duas câmeras, porque eram coisas da frente e de trás. Algumas pessoas perguntaram isso nos comentários. E aí fui para Curitiba, para a casa do Gustavo Horn, gravar com o Guzzi e com o Gil. Valeu, caras, pela ajuda toda. A gente fez o Habilidades Malabarísticas Fantásticas lá, que é essa história meio polishop, é um humor meio escrachado, assim, que foi demais produzir. Ficou bem engraçado, era bem o que eu queria fazer. Pelo menos eu acho engraçado, eu rio quando eu assisto ele. E algumas pessoas acham que o Gustavo e o Giovanni editaram isso, e eu não tiro o mérito dele, eles são fantásticos na edição, mas esse vídeo eu que editei, de verdade. Eu voltei para casa no ônibus e no avião, editando esse vídeo. E a gente produziu também o Mãe Cancei de Pizza 3, que foi um dos vídeos mais engraçados até hoje, que eu já participei, as gravações, eu digo. Teve coisa do tipo, chocolate em pó ainda da minha cabeça, sujando toda a cozinha, manteiga no nariz, manteiga na cara, fora várias outras coisas, malabarizar coisas e comê-las. Então, foi algo memorável. Quero muito produzir mais coisas, fazer mais colaborativos com esses caras de Curitiba, que são fantásticos. Vale a pena mencionar também o Mig e o Pipim, que deram uma puta mão aí, deram uma ajuda na produção. Valeu, caras. Genial. E a Roberta, é claro. Muito obrigado a todos, foi uma viagem fantástica. Em setembro, eu fui para o Intercirco Bauru, no feriado do 7 de setembro. É um evento gratuito, que rola pelo interior de São Paulo, como eu já falei várias vezes aqui no canal. E é genial. Vale muito a pena conhecer, se você é de São Paulo, ano que vem deve rolar, eu vou falar aqui no canal também. E aí, em outubro, rolou o lançamento do Flow, com Gustavo Olita. Foi demais, porque assim, o cara estava indo para a Itália em duas semanas, e a gente falou, puta, eu tenho que fazer um vídeo contigo, vamos fazer esse vídeo, vamos. Aí a gente pegou, foi, sei lá, numa quinta-feira gravar, e na terça-feira o vídeo estava pronto, eu passei o final de semana editando ele, pá, ficou legal. Em outubro começaram os tutoriais de Diabolô, hoje em dia são três no canal ainda, infelizmente, não estou tendo muito tempo, você deve estar vendo que dezembro está meio conturbado, não estão rolando muitos vídeos, mas, é a vida, né, são muitos projetos. Bom rolar novos tutoriais de Diabolô, eu prometo, no futuro aqui no canal. E em outubro começou o YouTube Mais Vistos, um projeto de um vídeo por mês que está rolando, mês que vem tem mais um. O primeiro episódio foi, eu ensinei a fazer truques de contato com bola de futebol. Depois viajei para o Rio, fiquei 18 dias no Rio, e até agora foi a viagem mais produtiva. Em 18 dias a gente produziu 15 vídeos. Entre eles, vários vídeos com o Lucas Castelo Branco, teve o Biruleibe, e três tutoriais. Foi demais, valeu, Luquinhas, também tem alguns outros vídeos com ele para editar ainda, vocês vão ver no futuro. Também rolou vídeo com o Rodrigo Ceribelli, da Pedra ao Pato, está vendo aí na tela, uma parte da retrospectiva, o nosso Cucuruto Gladiadores. Mas, opa, esse vídeo não foi lançado ainda, ele vai ser lançado, se tudo der certo, em janeiro. Então aguarde. Novembro, estava aí, mês passado, rolou o Projeto Seis Meses, teve um teaser lá atrás, falando, ah, o Projeto Seis Meses, adivinha o que é. Que foi a história da barba, eu deixei a barba crescer por seis meses, desgrinhadamente. E aí, tirei a barba e fiz um time-lapse, tirei uma foto todo dia. Aí o lançamento de um novo canal, só freestyles. E aí, CBMC, o maior evento de malabarismo e circo do Brasil, em São João del Rey, em Minas Gerais. A gente foi até lá, foi genial, não tem nada a reclamar desse evento, eu gostei muito. E surgiram alguns vídeos de lá, surgiu o vídeo O Evento, com um panorama geral, assim, dos espetáculos, do cortejo, das coisas que rolaram. E o vídeo, Os Malabaristas, com a galera. Nesse vídeo, eu quis fazer uma coisa que focasse mais nas pessoas, do que nos malabares. Não sei, diga aí o que você achou. Foi um experimento, um vídeo experimental. Algumas pessoas gostaram, outras não. É a vida, não dá pra agradar todo mundo. Mas, o resultado tá dentro do que eu esperava. E também rolou um vídeo, que é uma grande honra pra mim, o Sol com a Neta Oren, a israelense, malabarista fantástica, manda muito bem. Tem outros dois vídeos dela na internet, recomendo que vocês deem uma olhada. Na verdade, tem mais que dois, só que tem dois produzidos pelo irmão dela, o Asaf. O Let Them Come e o It's Cold, I Have A Coat, Let's Do Something. Que são muito bons, vale a pena procurar. Os links estão aí na descrição. E aí, dezembro, chegou dezembro agora já, o que tá acontecendo, mas tem uma coisa que você não sabe. Eu fiquei nove dias em Florianópolis, com o Juan Duarte Mateus, do Uruguai e Brasil, meio Uruguai, meio Brasil. A gente produziu dois vídeos lá, você vai vê-los em breve. Foi genial, cara, foi uma viagem muito boa, valeu mesmo, Juan. O vídeo da semana passada foi o Diabolô CA Collaboration vídeo 2012, que é um vídeo tradicional que acontece todo ano. Enfim, 2012 foi basicamente isso, mais de 100 vídeos no Malabarize-se. Você viu tudo que tá acontecendo, eu tô trabalhando muito nisso pra que funcione, pra que dê certo. e nada disso aconteceria se não fosse você, espectador, e você que sabe que está ajudando o projeto. Muito obrigado a cada um de vocês, a gente ganhou mais de 13 mil inscritos nesses oito últimos meses, a gente tá chegando nos 15 mil inscritos agora. Obrigado a cada um de vocês, você é muito importante, pra que o projeto exista, aconteça, clicar no joinha, adicionar aos favoritos, você sabe que ajuda muito, e fazer isso, sério, que mantém o projeto acontecendo, você estar assistindo. Valeu! Continue treinando o Malabarize. Eu quero agradecer especialmente ao Iberê Tenor, ao Gustavo Horn, Giovanni Zilk e ao David Jones do Estúdio Pirata, muito obrigado, youtubers, vocês ajudaram muito no crescimento do Malabarize, obrigado a cada um de vocês, obrigado a todos os artistas dos vídeos arte, a todas as pessoas que ajudaram o projeto de alguma forma, muito obrigado, valeu, galera! E valeu ao Buda do blog uhu.com.br, valeu, cara! Valeu mesmo! Muito obrigado a cada um de vocês, eu sou o Lucas Gardezani Abduch, barra Malabarismo no Facebook, arroba Lucas Gabs no Twitter, segue lá, curte lá, você ajuda muito o projeto fazendo isso, você ajuda muito o Malabarize-se, e que 2013 seja um ano cheio de Malabarismo, cheio de eventos, e com muito mais vídeos, é claro! Valeu, galera! A gente se vê daqui a pouco! Daqui a pouco mesmo, cara, 2013 está aí! Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!